Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui no nosso canal. Pessoal, eu amo essas criaturinhas aqui ó, esses que vocês estão vendo aí, era muito arisco, eles não iam ali no comedor, embaixo da biqueira da casa, eles ficavam só ali ó, nas quaresmeiras, muito arisco. Aí o que eu fiz? Eu passei a colocar a comida aqui no suporte para a pitaia e eles já estão assim, se achando os donos do pedaço, eu sei que eles estão me usando né, vem aqui só por interesse, só pela comida, mas mesmo assim eu adoro ter eles por aqui. Tem uns bem bonitos, uns vermelhos, sabe? Mas eles não se aproximaram ainda. Então eu consegui fazer umas imagens bem bacanas e vou deixar aí para vocês curtirem, tá bom? E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.